Não fui eu. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu queria falar que é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Campus Party é o evento mais foda que tem de tecnologia do ano. Eu sei que muita gente aí encarou viagem, encarou canseira pra caramba pra vir aqui. Então, eu queria agradecer mesmo. E eu espero que eu consiga agregar algo importante pra vocês. Eu tenho uma tarefa muito árdua aqui, que é tentar passar pra vocês como uma coisa interessante, um tema árido, que é a segurança da informação. E primeiro eu queria conhecer um pouco vocês. Queria saber aí quem aí trabalha com desenvolvimento de sistemas? Ou pretende trabalhar com desenvolvimento de sistemas? Quem aí é de infra? Quem já é de segurança? Legal, legal. A gente tem aí os três times. Não briguem, tá? Porque são três times que costumam se engalvinhar dentro das empresas. Outra das minhas missões aqui é tentar passar a imagem, passar a mensagem de que infra, desenvolvimento, segurança são o mesmo time. Tem que estar, inclusive, dentro da mesma cabeça, se possível. Hoje em dia se fala muito de DevSecOps. Eu não vou falar de DevSecOps, porque eu acho que a gente tem que falar sobre os termos que estão na modinha depois que eles passaram da modinha. Mas é importante. Então, agora que eu conheço vocês um pouquinho, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo Pontes. Eu não sou analista de sistemas. Eu não sou cientista da computação. Eu sou engenheiro elétrico. Eu fiz pós-graduação em negócios. E tive o prazer de ser convidado para ser professor no Instituto Infinete, na área de PMP e na área de desenvolvimento Java. Caçamos, né? Uma coisa não conversa nada com a outra, que zona. Mas eu vou tentar passar para vocês que elas se conversam, sim. E aí tem uma sopa de letrinhas que o pessoal, às vezes, faz daquela torcida de nariz, né? Pô, certificação, para quê? Nessa apresentação vai estar coalhada também de pequenas dicas para quem está no início da carreira. Certificação é legal. Vale a pena investir em boas certificações. A boa certificação, ela não garante que você é um bom profissional. Mas garante para a pessoa que está te contratando, que ela está contratando uma pessoa que tem uma boa base. Que tem conceitos firmes. E o que a gente vai falar aqui é sobre segurança da informação. Para que serve segurança da informação? A gente vê muito essa segurança da informação no Jornal Nacional, na Rede Globo. Aí fala de hacker, fala de invasão, fala de celular. Nada disso é segurança da informação. Segurança da informação é simplesmente estabelecer controles, estabelecer defesas para as informações que a empresa tem. Tanto internamente no conhecimento dela, quanto nos seus processos. Estabelecer os controles adequados e impedir prejuízo. Esse prejuízo pode ser de imagem, pode ser financeiro e hoje em dia pode ser até mesmo físico. Existem casos, que deveria ter até filme sobre isso, de invasões que causaram danos físicos a instalações. Então, é isso aí. Todo mundo já ouviu daquelas frases que já ficaram no lugar comum. O que é? O Airbnb é a maior empresa de transportes e não tem um carro. O Uber é a maior empresa de transportes e não tem um carro. O Airbnb é a maior empresa de hotelaria e não tem um imóvel. O Nubank já é um dos maiores bancos do mundo. O WhatsApp é a maior empresa de telecomunicações e não tem uma estação radiobase. O que elas têm como diferencial? É a informação que elas possuem, é a reputação que elas possuem. E o que aconteceria na economia de hoje se elas perdessem esse tipo de reputação? Da mesma forma que você tem uma empresa que ela começa com uma boa ideia, começa com uma boa execução, sem infra nenhuma, numa garagem, com uma galera motivada e vai a bilhão, a perda da reputação dela pode levá-la também ao desastre em pouquíssimo tempo. E aí a gente está falando de risco, a gente está falando de negócio, a gente começa a falar de coisas muito complicadas, de KPIs, e na verdade a gente está falando de coisas muito simples. Quando a gente fala de segurança de informação, a gente está falando só de três coisas. Confidencialidade, disponibilidade e integridade. Eu tenho que lembrar de apontar para lá, senão não vai ao comando. E é só isso. Eu posso passar um mês inteiro dando cursos de segurança da informação, falando sobre coisas mega complicadas, e no fundo, no fundo, se vocês filtrarem bastante, processarem bastante, tudo vai estar relacionado a esses três pilares. E ainda assim a gente falha. Cada um de nós conhece milhares de eventos aqui que são exemplos de falhas desses lados. A galera aí é muito nova, talvez não se lembre, mas o Twitter, ele só pegou como uma grande plataforma depois que parou de balear. Vocês se lembram quando o Twitter baleava? Aparecia essa mensagenzinha dizendo que, ó, aconteceu um erro, o Twitter está fora do ar. Volte mais tarde. Ninguém tinha confiança na plataforma. Só quando eles resolveram esse problema, que o Twitter realmente ganhou força, se tornou o que é hoje. Confidencialidade. Todo mundo aí deve ter ouvido falar do escândalo da Cambridge Analytica, onde o Facebook não foi muito diligente na divulgação das informações sensíveis que tinha, e isso influenciou manipulação até de intenções de votos. Eu acho que eu não estou sendo muito paranoico se eu digo para vocês que, se hoje temos um presidente heterodoxo nos Estados Unidos, talvez se deva a uma falha de segurança da informação. A diferença de votos foi muito pequena. E de integridade. Também falando aí de escândalos recentes, não tem um dia que não sai alguma coisa relacionada a fake news. que é o quê? A informação está presente, a informação está disponível para as pessoas certas, mas ela não está íntegra. O que acontece? Acaba com a reputação do veículo, da empresa. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Não são os modelos da Camasa Ozi, são os modelos saídos da cabeça maluca do Paulo, mas eles servem para mostrar uma coisa muito legal. Se você pegar a infraestrutura de uma empresa, que é fortemente baseada em TI, atualmente acho que toda empresa funciona com TI. Se você tirar a TI, nenhuma empresa existe. Olha só que interessante. Uma invasão, um evento de segurança da informação, ele pode acontecer focado em qualquer uma dessas camadas. Só que tem gente ganhando dinheiro vendendo segurança da informação em todas elas. Na camada de rede, você tem muito de ataque de pre-care, ataque de enlace de rede, mas você tem gente vendendo IDS, que é o Intrusion Detection System, tem gente vendendo IPS, tem gente vendendo firewalls caros, coisa que você tem que botar todo um projeto para botar isso tudo para funcionar. Você tem a camada do sistema operacional. Tudo bem, vamos supor que sua rede está perfeitamente segura. Vai ter aquele cara usando um ataque de zero day, querendo um root no seu sistema operacional. Olha só que legal. Também tem gente fazendo muito dinheiro com isso. Tem lá o Kapersky com seus iates, armas, ganhando dinheiro, vendendo antivírus. Você tem a Microsoft vendendo patch management. Você tem firewalls também que protege o sistema operacional. Aí você fala, Paulo, não é o sistema operacional que agrega valor para a minha empresa. É o sistema que roda no application server. Legal, você tem o seu WebLogic, você tem o seu IIS, você tem o seu PWS, está lá rodando no application server. Também tem gente ganhando dinheiro, e é muita grana. Uma licença de WebLogic com devido suporte são algumas dezenas, algumas centenas de milhares de dólares. Não é barato. O pessoal ganhando dinheiro, vendendo segurança. Se o seu sistema é um sistema legado, mais ainda, você tem sistemas de patch virtual, onde uma empresa ganha dinheiro para fornecer patches, entre aspas, para os seus sistemas que não existem mais. Muita grana. Só que, olha só, o processo da sua empresa normalmente é tocado por um sistema que foi desenvolvido pela sua empresa ou por outras pessoas que foram contratadas pela sua empresa. Quem é que dá segurança nessa camada? Se é um sistema que só existe um, só existe na sua empresa. Para quem poderá nos defender? Só que não dá para a gente chamar o Chapolin, né? A única pessoa que pode dar segurança na camada de aplicação específica do seu negócio é você. É o desenvolvedor. Então, eu quero muito quebrar essa visão das pessoas tendem que o desenvolvedor, ele tem que saber desenvolver. O desenvolvedor, ele tem que ser muito mais do que isso. Eu tive uma discussão feia, quase perdi a amizade com um amigo meu. O cara é diretorzão no HSBC, ó. E ele virou para mim e falou a seguinte frase. Paulo, o desenvolvedor é o peão de obra do século XXI. Falei, você está maluco. O desenvolvedor é o diferencial completo de qualquer empresa. Sem o desenvolvedor, cada empresa vai estar presa no lugar comum. Vai ter que se contentar com processos exatamente iguais ao seu vizinho. Como é que ele vai se diferenciar? Então, eu quero vender isso para vocês, essa noção. O desenvolvedor, ele não pode ser um datilógrafo de luxo. Ele não pode só saber a sintaxe de programação. O desenvolvedor, ele tem que saber do negócio. Ele tem que ser capaz de dialogar com a pessoa responsável pelo negócio e falar de igual para igual com ela. Por quê? Por diversos motivos. Mas como eu sou da área de segurança da informação, eu vou vender o peixe para o meu lado. Controle de risco. Toda vez que você pega um processo e coloca ele num sistema, você está ganhando escala para ele, mas você também está expondo o negócio da sua empresa a novos riscos. E quando você expõe a novos riscos, você tem que atribuir novos controles. Só que por que isso não é uma lista de todos? Por que isso não é uma lista de controles que eu vou vir aqui e falar implemente criptografia, implemente autenticação em duas fases, implemente isso, implemente... Porque não é isso. Segurando a informação não é isso. Segurando a informação é sobre equilíbrio. Então, por isso tem uma balança. Você tem que sempre pesar os riscos que você está expondo à sua empresa com os controles necessários para mitigar esses riscos. Só que olha só que interessante. Existe um fenômeno, um fenômeno bem humano na área de segurança da informação. Algum de vocês já viu o cliente, aquele cara que paga para desenvolver o sistema, falar que seu sistema não é crítico? Se você vira para um cliente e fala cara, seu sistema é crítico? Ele sempre vai falar cara, meu sistema é super crítico. Sem meu sistema a empresa não existe. Beleza. Eu sou um cara consciente, eu vejo que eu estou expondo um sistema muito crítico a riscos, vou dar uma lista de recomendação enorme de controle de segurança da informação. Isso faz o quê? Atrasa a entrega final. Nesse momento, magicamente, o cliente vira e fala não, meu sistema não tem criticidade nenhuma. Bota em produção para ontem. Como é que a gente faz para fugir disso? Aí que entra a malandragem. O bom desenvolvedor ele tem que saber priorizar as coisas. Priorizar as coisas inclui você saber conhecer o risco intimamente. Risco, e aí eu vou ser um pouquinho acadêmico, é sempre uma mistura de duas variáveis. A probabilidade do risco ocorrer e o impacto que ele vai causar na sua empresa caso ele ocorra. Você sabendo essas duas coisas, e isso você consegue extrair do seu cliente com sinceridade, você não está só simplesmente perguntando se o sistema dele é crítico, você consegue montar um diagrama de uma matriz de priorização de riscos. E olha só que interessante, aquela lista gigante de controles que você ia ia propor para o seu cliente deixou de ser uma lista de A a Z para ser uma lista com prioridades. Eu consigo falar para ele, olha só, vamos tratar só o que é o risco extremo primeiro, isso aqui vai te atrasar para a produção uma semana. três dias, um mês, e não um ano, e não um ano se eu fosse colocar tudo. Você já tem uma outra chegada no seu cliente, seu cliente já vai te ver com outros olhos, vai falar, esse cara está do meu lado, esse cara não quer cobrir o dele e atrasar a minha entrada para a produção, porque ele sabe que isso aí é crítico para o meu negócio. E com isso, eu trato a maior parte dos riscos. E esse tratamento pode ser em múltiplas camadas, vamos fazer um exemplo aqui didático que não tem nada a ver com o TI. Aí, isso é uma coisa interessante também, segurança da informação não necessariamente tem a ver com o TI. A informação que está no papel, ela é tão segurança da informação quanto a informação que está no seu banco Oracle. eu tenho um carro, mas eu vivo numa cidade violento, moro no Rio de Janeiro. Então, toda vez que sai com um carro, tem um risco. Então, o risco é eu ficar sem carro. Vamos supor que eu seja motorista de Uber. Então, a chance do meu risco acontecer é alta. e o impacto é altíssimo porque o meu ganha-pão precisa do carro. Então, eu estou aqui. Probabilidade alta, impacto alto. Como é que eu trato isso? Eu posso tratar de várias formas. Vamos tratar em etapas. Primeira coisa, eu vou tentar reduzir a probabilidade de incidência do risco. Eu falo o seguinte, eu não vou mais estacionar na rua, eu só vou estacionar em estacionamento pago. Opa, legal. Isso vai diminuir a chance de eu ser abordado. Mas vocês concordam que isso não diminui nada meu impacto caso aconteça? Então, eu fui aqui do vermelho para o laranja. Ah, mas eu quero mitigar mais porque isso aqui é crítico para o meu negócio. Vou comprar um seguro. Esse seguro vai garantir que caso eu tenha meu carro roubado, no dia seguinte eu tenha um carro alugado e eu vou continuar trabalhando enquanto o seguro não cobre o meu carro. Ó, legal. Com isso, o seguro ele não diminui a probabilidade de eu ser roubado mas ele diminui o impacto. Então, eu saio daqui dessa coluna da direita e vou lá para a coluna do meio. Beleza, estou em médio. Outra coisa importante, nunca vendam para o seu cliente a noção de que você vai zerar risco. Nem deitado na cama dormindo o risco é zero. Você vai trazer o risco a níveis que o negócio comporte. então, fiz o tratamento do risco em duas camadas, trouxe o risco ao nível que eu quero e vida que segue. Posso seguir com o meu negócio. É isso que vocês têm que fazer na parte de sistemas. Levantar controles, implementar controles e trazer o risco. Você vai literalmente andar com risco no mapa. Você vai botar um pontinho e vai falar cliente, com esses dois dias a mais para implementar esse controle, essa criptografia, essa autenticação em duas etapas, eu vou trazer o risco daqui para cá. E o seu cliente vai aprovar ou não. Pode ser que o seu cliente seja mais ousado, top mais risco. Pode ser que o seu cliente seja mais conservador e ele fale, não, eu quero isso, eu quero até mais controle. Dessa forma, você está trazendo o cliente para o seu lado. Ele está respaldando as suas decisões. E outra coisa importante, o risco tem que ser sempre pesado de acordo com o nível do... O controle tem que ser pesado de acordo com o nível do risco. Se você tem um risco leve, você vai trazer um controle leve. Se você tem um risco pesado, você vai trazer um risco pesado. Eu não vou propor para o sistema super crítico, vital, para o processo de negócio da minha empresa, o mesmo controle que eu vou dar para o risco do sistema de gerenciamento de aniversário antes do mês. Fala sério. As coisas têm que ser pesadas. Então, para o risco pequeno, um controle... Para a vulnerabilidade pequena, um controle leve. Por quê? Isso tudo é custo. Falando em custo, a gente está sempre pensando em dinheiro. Eu não falei que o bom programador sabe do negócio, ele sabe como ele está gerando mais valor para o cliente. Então, vamos falar de dinheiro. Todo risco em potencial é uma perda. Toda perda é um prejuízo. Às vezes, a gente está falando de reputação, a gente está falando de imagem, mas por mais abstrato que seja, existem metodologias para se trazer isso a dinheiro. Money. Então, todo incidente, ele tem um custo caso ele ocorra. aí eu tenho uma historinha que eu costumo contar que era dos ATMs. Todo mundo aí é muito novo, vocês não conheceram essa época. Antigamente, não existiam ATMs, o 24 horas. Então, as agências de banco eram gigantescas, tinham muitas caixas. Vocês já repararam que quando vocês vão em uma agência de banco, tem muito mais caixa do que gente, né? É porque realmente precisava daquele número de pessoas. e aí inventaram o ATM, o 24 horas. É que o dele foi uma maravilha para os bancos, economizou horrores. Só que olha só que interessante, começou a ter uma coisa que não existia antes, que era o roubo de ATM. E o pessoal era criativo nisso. Tem um cara que vai lá com uma chave de fenda e abre o ATM, tem um cara que vai lá com uma banana de dinamite e explode o ATM. E eu até vi uma reportagem outro dia de um cara que foi com uma empilhadeira, levantou o ATM, jogou em cima do caminhão e levou o ATM inteiro embora. O pessoal é criativo e ousado. Então, olha só que interessante, quando criaram o ATM, começou a ter um prejuízo muito grande, que é ali a linha azul, de roubo de ATM. Tanto o prejuízo com repor o ATM, quanto o prejuízo do dinheiro que é roubado. Então, colocaram uma funcionalidade nova que trouxe um risco novo, que trouxe um prejuízo novo. Ainda assim, a conta era boa para eles. o que eles economizavam lá do salário da galera. Só que, colocaram uma pessoa lá de segurança, ainda nem segurança da informação, segurança corporativa, e ele falou, vamos tratar esse risco? Vamos colocar um controle para mitigar esse risco? Tá, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma câmera de segurança virada para cada ATM? Bora. Então, o que aconteceu? O pessoal deu um passo nessa direção do gráfico. Botou a câmera, aumentou o custo de controle, porque teve que instalar uma câmera virada para cada ATM, teve que criar uma sala de controle, várias telas, vários funcionários olhando essas telas, vida que segue. Diminuiu o seu número de roubos, mas não tanto assim. Isso, a pessoa de segurança virou e falou, vamos melhorar esses controles? Vamos passar a colocar todos os ATMs dentro dos shoppings? Antigamente, tinha muita ATM na rua, muita ATM em estacionamento, passaram a botar a ATM dentro dos shoppings. O que aconteceu? Mais um passo. Passou a ter o gasto do condomínio, passou a ter o gasto da segurança do shopping, vida que segue. Aumentamos o gasto, diminuímos o custo. Dá uma olhada lá na última linha, que é o somatório dos dois. Você vê que a gente está bem, estamos diminuindo o custo total da empresa. O custo total sendo o que ela perde com os incidentes e o que ela está gastando com os controles. E aí, vamos a má prática. Nesse cenário hipotético, o cara de segurança foi trocado, veio um outro que estava com muita vontade de mostrar serviço e falou, vamos melhorar a situação, eu vou zerar esses incidentes. vou colocar um guarda-armado e um cachorro na frente de cada ATM. O que aconteceu? Você deu vários passos nesse gráfico aqui. E olha que interessante esse fenômeno. O gasto com implantação de controle de segurança, ele progride linearmente conforme você vai criando mais controles. Só que a perda com os incidentes, ela não tem a mesma resposta. em algum momento o termo é em inglês, law of diminishing returns. Eu não sei nem se a gente tem tradução para isso em português, lei dos retornos reduzidos. O mesmo esforço não gera o mesmo resultado. E o que aconteceu com a curva total? Você tem um aumento das suas perdas. Qual é a moral dessa história? A moral da história é que controle de segurança não é quanto mais melhor. Você tem que ter uma visão global do que está acontecendo com o negócio da sua empresa para saber se você está propondo algo que no final está agregando valor ou está agregando custo. Agora vamos para a nossa realidade aqui. Galera de tecnologia que gosta de meter a mão na massa em código. Existem boas práticas de codificação segura. Existem boas práticas de você já gerar o seu código inicial sem expor tanta pessoa a risco. Isso tem custo? Tem. Se você for ler as especificações do CERT CERT é o Computer Engineering Response Team é um time específico de segurança da informação do Instituto de Engenharia de Software que pesquisou muito essas boas práticas e chegou às conclusões de que se você desenvolver de uma determinada plataforma você abre menos a possibilidade de riscos na camada de aplicação. Você vai adiar a sua entrada em produção? Não vou mentir para vocês. Vai. Mas se você fez aquele passo anterior da priorização você vai conseguir reduzir esse impacto ao mínimo possível. Você vai conseguir reduzir esse impacto só o quanto é interessante ao negócio. E no sei o que eu ia falar é o seguinte vocês não precisam deduzir isso do zero vocês não precisam criar isso do zero existem padrões de segurança de código seguro já mastigadas para vocês. Se vocês entrarem na página na última slide tem os links para vocês tirarem foto e tal se vocês entrarem no link essas páginas já tem todo esse conhecimento mastigado para vocês tem todo esse conhecimento para vocês pegarem fazerem códigos de exemplo fazerem pequenas invasões e conseguir ver como é que acontece cada coisa e como você protegeu o seu sistema. Fazer pequenas invasões no seu próprio código é importante frisar. Mas para isso existe uma coisa chamada OWASP que eu queria fazer uma propaganda gratuita do trabalho deles para vocês. OWASP é o Open Web Application Security Project é uma é uma ONG que ela fala sobre desenvolvimento web e eles tem dois projetos que eu acho fenomenais que eu acho que todos vocês deveriam gastar pelo menos uma meia horinha por dia durante os próximos dias investigando. O primeiro dele é o chamado OWASP Top 10 que é o que? A cada três anos mais ou menos não tem uma periodicidade certa eles investigam quais são as principais formas de invasão de sistemas na camada de aplicação e eles te dão pronto um ranking olha só não precisa se preocupar com todo o universo se preocupa com essas dez formas de invasão que você vai estar 99% coberto eu não vou entrar no detalhe de cada um dessas senão a gente fica aqui o dia inteiro e outra coisa que tem que eu acho muito legal é o projeto Webgoat o que é o projeto Webgoat todo mundo aí já pegou aqueles tutoriais da Microsoft que todos tem o Northwind é uma aplicação web simples de um e-commerce fictício que é vulnerável a todas as dez vulnerabilidades do OWASP você baixa o código fonte bota ele para rodar na sua máquina e ao abrir o código fonte você tem o código com a vulnerabilidade a explicação da vulnerabilidade que ocorre e o código com a vulnerabilidade corrigida então para você estudar como é que é a correção de cada vulnerabilidade você só muda o comentário de lugar então você pode colocar na sua máquina botar para rodar fazer uma uma invasão teste ali depois consertar esse código e ver que a invasão não funciona eu costumo comparar muito com o cheque pastor você não precisa saber jogar xadrez você não precisa saber ser um xadrista profissional você só precisa saber que se você tirar o cavalo na primeira jogada você já inviabiliza o cheque pastor você já mata a jogada do oponente e a beleza do open source o projeto webgoat nasceu em java mas para quem curte php já tem uma versão em php e para quem curte .net já tem uma versão em .net e no não sei ele fala de algumas 10 práticas que eu acho que vale a pena a gente falar sobre elas isso aí não é o wasp top 10 são só 10 práticas que eles recomendam que todo desenvolvedor pense na hora de desenvolver que são o que validar entradas isso aí tem uma pegadinha validar entradas tem muita gente aí que já está viciada em react node.js eu costumo chamar isso tudo de dieta da moda validar a entrada no cliente é user experience é performance é usabilidade não é segurança a coisa mais básica que existe é você pegar o navegador e desabilitar a checagem de javascript então validação para fins de segurança é no lado do servidor nunca no lado do client faça validação do lado do client faça mas faça para evitar um postback desnecessário pense que isso é performance não segurança e outra coisa validação de entrada não é aquela validação que a sua equipe de teste faz de ver se a data é data se o inteiro é inteiro se a string é string se a data anterior vem antes da data posterior não é checagem de negócio esse cara mandou um post perfeitamente bem formatado pedindo para fazer uma operação de negócio ele tem acesso a essa operação de negócio isso aqui faz sentido esse sentido de acordo com o negócio é isso que a gente tem que cobrir quando a gente está pensando em segurando a informação é diferente do teste que a sua equipe de teste faz outra coisa eu sei que ninguém aqui desativa os avisos do compilador todo mundo aqui presta atenção nos warnings então não tem não tem por que eu falar isso só que não primeira coisa que todo mundo faz é desabilita esse troço todo não quer essas 40 mensagens de warning aqui e vida que segue não façam isso muitas vezes o warning do compilador ele te dá uma pista fundamental para como para a forma que aquele sistema foi comprometido você usou uma biblioteca deprecated você usou uma validação que não foi até o final isso normalmente os compiladores te dão pistas do que está acontecendo não ignore essas pistas aqueles 5 minutos que você vai gastar revendo aquele código pode significar aquele fim de semana que você não vai ser chamado para fazer uma manutenção de emergência no sistema que foi invadido não que eu tenha passado por isso algumas vezes outra coisa crie sua arquitetura pensando em segurança eu sei que as vezes acontece o sistema nasce de uma necessidade simples vai crescendo o já que vai trabalhando já que você tem esse sistema coloca mais essa funcionalidade já que já está em produção faz isso aqui também e você nunca pensou em segurança aí de repente seu sistema se tornou crítico você fala vamos pensar em segurança esse é o pior cenário possível implementar segurança por cima de um sistema já em produção e que não foi pensado em segurança muitas vezes leva a um refactoring gigantesco então já comece a sua arquitetura pensando em segurança isso vai te economizar muito trabalho e trabalho é HH que no fim das contas é dinheiro no fim do mês então segurança da informação em prol da performance do desenvolvedor e não o contrário keep it simple não precisa nem falar é uma máxima do desenvolvimento nem segurança da informação se você está fazendo uma coisa muito complexa ganha de chance se você está fazendo errado dê dois passos para trás e fale será que não tem a forma mais fácil de eu fazer isso normalmente tem tem um uma observação do keep it simple que é o todo mundo fala isso na hora da faculdade que é o reuso de código tente reusar código um programar é maneiro programar é legal programar pode ser quase um hobby fazer o seu próprio algoritmo criptográfico é um desafio interessante mas normalmente os algoritmos criptográficos são tese de pós-doutorado de alguém eu não duvido da capacidade de nenhum de vocês eu acho que qualquer um de vocês é capaz de desenvolver um ótimo algoritmo criptográfico mas será que essas 200 300 HH que você vai gastar não seriam melhor gastas com lógica de negócio e reaproveitando o algoritmo criptográfico que já existe no mercado pensem sempre em dinheiro vocês podem fazer mas será que não tem um uso melhor para esse tempo por padrão bloqueio as duas são a mesma coisa na verdade o pessoal de infra às vezes tem esse vício de dar o acesso e depois pensar em listas de restrição poxa não usem listas de restrição elas são uma ótima essa é uma ótima ideia no início e depois vira um pesadelo que as listas de restrição elas não escalam então tente sempre pensar no seu provisionamento de acesso na sua gestão de identidade como uma coisa que você cria a identidade do usuário e depois você vai concedendo acessos a ele e nunca cria o usuário o usuário tem por padrão um monte de acesso depois você vai restringindo com o tempo isso tende a ficar ingerenciável agora quando eu falo de usuário eu não estou falando de pessoa física eu estou falando como se fosse o ML na verdade eu estou falando de ator então tudo que eu falar que vale para um usuário tem que valer para outro sistema também se um sistema usa outro sistema você tem que modelar ele como se fosse uma pessoa também ele só tem que ter os acessos que ele precisa no momento que ele precisa e aí tem que ter seus dados validados como se fosse um usuário outra coisa estruturar a defesa em camadas sempre que você está implementando o controle de segurança tem que implementar em camadas de forma que você tenha a garantia de que se uma camada for comprometida cair ou não funcionar da forma que devia você não perdeu toda a sua segurança de uma vez é como o exemplo que eu dei ali do seguro e do estacionamento são duas coisas que são completamente desconexas mas elas se complementam para mitigar um risco então se você perde uma camada de controle você não perdeu tudo você ainda tem alguma cobertura e você tem tempo para respirar e pensar na sua melhoração ao invés de tentar apagar incêndio que nem um maluco teste se não foi testado ou não está funcionando e aí eu não estou falando de teste do próprio código eu acho que o desenvolvedor ele tem que ter muita confiança no próprio código ele tem que testar o que é necessário beleza mas o que eu falo aqui de teste é de teste de interface entre os sistemas quando você tem uma arquitetura madura você tem muito reuso de código muita API publicada dentro da sua infraestrutura então você não pode simplesmente consumir essas APIs e acreditar que tudo está bem você tem que testar todas essas interfaces entre o seu sistema e o sistema vizinho para garantir que você não causa um estado inconsistente no sistema vizinho e que não aconteça do outro lado também quantas vezes você fez uma alteração inocente seu sistema se comportou super bem e você recebe um monte de palavrão do setor ao lado porque o outro sistema que consumiu seus dados caiu porque não estava preparado para a sua mudança não é um problema simples é um problema que se conversa tem que se conversar bastante principalmente com a sua área de integração de dados sua área de arquitetura tem esses caras sempre perto de você e outro é adotar um padrão conhecido de codificação segura a minha recomendação é o padrão do SEI que já tem lá para cada uma das linguagens cada uma não mas tem lá Java .NET C Sharp C++ Objective-C tem bastante bastante coisa já mais chegada para vocês agora tem uma última coisa que eu tenho que passar tenha sempre uma visão global do sistema global eu estou falando o seu código e o código que cerca o seu sistema porque você implantar um controle de segurança sem conhecer o contexto você pode estar implantando uma cancela no meio de um campo vazio em última instância você não está agregando segurança nenhuma o pessoal está conseguindo ver aí então é essa mensagem que eu queria passar para vocês tem uma série de links toda a bibliografia da apresentação está aí se vocês quiserem também podem me adicionar no LinkedIn pedir a apresentação mando sem problema nenhum eu queria acho que a gente ainda tem uns alguns minutos eu queria abrir para perguntas deixa eu botar aqui para alguém tem alguma pergunta ninguém quer falar de LGPD acabei de receber a informação quentinha aqui que haverá uma conferência de cibersegurança da UASP no dia 21 de nove de 2019 em Brasília eu vou dar um jeito de divulgar essa URL para inscrição aqui no aplicativo da Campus Party obrigado dúvidas dívidas sugestão leiam sobre LGPD há muito dinheiro para quem está começando a carreira na área de segurança de informação cercando esse assunto procurem por uma sigla interessante DPO Data Privacy Officer dever de casa para vocês obrigado Obrigado